E aí meus queridão, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Detroit Become Human. Se você chegou agora de paraquedas, tá perdido, a gente tá muito avançado já na série. Então caso você tenha perdido os outros episódios, tem um link no topo da descrição, é a playlist. Clica nele e dá uma olhada, é sempre bom conferir se você não pulou nenhum episódio, porque as coisas provavelmente perderiam o sentido. Ainda mais nesse jogo que ele é 100% storyline e que diferentes decisões criam histórias diferentes. Ou seja, não precisa se preocupar com spoiler, mas você precisa assistir tudo, tem que seguir uma linha de raciocínio. Porque se você assistir um episódio, um capítulo que um outro youtuber jogou depois de assistir no meu canal, você vai se perder. Então clica no link no topo da descrição, tem uma playlist que você consegue acompanhar e entender onde estamos. Vocês que já conhecem, que já estão assistindo, que já estavam ansiosos para esse episódio, já se prepara, porque hoje é dia de Patflix. Voltamos exatamente no último ponto, no qual, no último episódio, o Conor matou uma androide a sangue frio, para conseguir uma informação de um dos grandes criadores, que é o Kemsky. O Kemsky foi aluno da Amanda, que é aquela pessoa que a gente conversa com o Conor o tempo inteiro, e aí eu percebi que a gente tá dentro da mente do Conor. Provavelmente é isso, né? A gente vai descobrir ainda, mas porque a gente conversa com a Amanda que está falecida. Certo? Espero que vocês estejam gostando da série, e lembrando, vocês sabem que o YouTube não é muito fã de quem faz série de games aqui, então eu preciso muito da sua ajuda. Se você gosta, não te custa nada clicar no gostei e mandar um comentário legalzinho aí, show, sabe? Falar, pô Patflix, o que você faria, o que você faria diferente, o que você faria igual, o que você sabe, o que você não sabe. É muito interessante que você mande esse comentário, porque isso aumenta o engajamento do meu canal, e o YouTube talvez um dia entenda que é um conteúdo digno de ser produzido em séries de jogos, não é mesmo? Então, muito obrigado a todos vocês que apoiam, e vamos para o próximo capítulo de Detroit Become Human. Ok, eu não posso mais falhar com o Marcos, porque eu já falei duas vezes com ele. A chance da merda é muito grande, se eu falar de novo. No último, por um detalhe, velho, só porque eu não desliguei o alarme, eu consegui estragar todo o meu plano. Queria saber onde foi. Luz do dia. Eu precisava ver a luz do sol. Gosto daqui. Venho aqui sempre. É como estar sozinha com o mundo. Libertamos centenas do nosso povo, e eles ainda estão vindo de toda a cidade. Quem sonha com a liberdade vem a Jericho. Algo está mudando. Você está preocupado. Fracasso. Eu entrei em pânico ontem. Devíamos ter conseguido. Não posso aceitar cometer erros desse jeito. A mídia só fala no que fizemos a noite passada. Os humanos estão assustados. Temem uma guerra civil agora. Muitos de nós acabaram queimados pelo que fizemos. Os humanos nos odeiam. Nunca nos deixarão ser livres. Ai, ai. Determinação. Se eles não ouvirem, lutamos. Você não falou muito sobre si desde que se juntou a nós. Como era a sua vida antes de Jericho? Vamos mandar o sincero? Eu vivia numa bolha nesse mundo que só pertencia a mim. Quando está feliz é difícil ver que a vida do outro é miserável. Passado da North. Vamos saber um pouco mais sobre ela? E quanto a você? Nunca me falou do seu passado. Como era a sua vida? Não quero falar sobre isso. Todos temos algo que queremos esquecer. Mas você precisa saber de onde vem pra saber quem você é. Minha vida começou quando vinha Jericho. O que houve antes não cabe a você. Grosseira demais! Nossa! Quer dizer, ela me pergunta da minha vida. E aí quando você vai perguntar pra mim na vida dela. Ela dá essa patadona amostra. Mas tudo bem. Eu entendo. Talvez ela tenha feito alguma coisa com ela e não se orgulhe. E o Jericho está mais uma vez aí pela cidade. A opinião pública está muito ruim. Vamos todos morrer, por favor, Marcos. Ainda tem tempo de mudar o plano. Você não entende. Nós enfim mostraremos quem somos. Este lugar vai entrar pra história. Vamos matar na hora. Vão assumir esse risco pela liberdade do nosso povo. Marcos, não façam isso. Eles vão entender. Nós vamos fazê-los entender. Este é o único jeito. Converta ainda mais androides. Temos androides para se aliarem a nós. Quanto mais formos, mais forte a mensagem. Achei. Tá. Passeata. Prepare uma passeata. Aqui, olha aqui. Eu estou carregando compras aqui. Vem com a gente. Aqui tem mais um. Finalmente. Estou esperando aqui a 10 minutos. Está livre agora. Ou! Onde pensa que vai? Volta aqui agora! Eu tenho que bloquear essa rua. Você vai ficar aqui. Mano, eu já coberti vários. Vocês viram? Foi pip 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 pip. Tá, precisou ver o bueiro ali. Aqui, entendi. Olha o caos se instaurando. Está livre. Por enquanto, está tudo dando certo. Opa, aperta e segura. Beleza. Aqui também. Para o lado. Os planos do Michael são sempre muito bons. E eles dão um... E o resultado disso é sempre muito gritante, né? A gente conseguiu parar a rua e estamos trazendo uma galera para cá. A gente já recrutou alguns novos androides. A gente oficialmente vai fazer uma passeata. Converta mais androides. Tá bom, vamos aí. Aqui, olha. Converter. A distância mesmo? Mentira que ele vai chegar nesse nível de poder. Nossa, mano. Ele está quebrando tudo, velho. Olha que cena linda, velho. Eu vou tirar a câmera. Mano, eu tenho nem mais segurar. É só de eu apertar o botão e ele sai convertendo os androides, velho. Escolha o nosso símbolo. Esse símbolo me lembra um pouco de passe. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Olha o guardinha inteiro fazendo dispersar. Avançar, eu não vou pôr a mão para o alto, não. Mas que merda do caralho. Central aqui é a patrulha 457. Está cheio de androides por aqui. Nem cheio. Centenas? Milhares. Livre. Dá uma passeada. Dá uma passeada pelas ruas. Só o meu nome. Não os escravizem. Não os escravizem. Não os escravizem. Não os escravizem. Livre. Não os escravizem. Não os escravizem. Não os escravizem. Não os escravizem. Que momento, meus queridos. Que momento. O que está acontecendo agora? O tanque de guerra é a porra toda, velho. Contenção militar, irmão. Viemos aqui numa demonstração pacífica e dizer aos humanos que nós somos seres vivos. Só o que queremos é viver livres. Isto é uma atividade ilegal. Dispersem agora ou nós abriremos fogo. Não queremos nenhum confronto. Não vamos machucar. Não temos intenção de machucar ninguém. Mas não, não vamos a lugar nenhum até assegurarmos a nossa liberdade. Eu repito, isto é uma atividade ilegal. Se não dispersar imediatamente, nós abriremos fogo. Marcos, eles vão nos matar. Temos que atacar. Tem mais de nós. Podemos ganhar. Se atacarmos, vai estourar uma guerra. Vamos mostrar que não somos violentos. Não vamos arredar pé, mesmo que a gente morra. E morrer aqui não resolve. Marcos, vamos embora. Já. Antes que seja tarde. Atacar, ficar em posição ou dispersar. Ficar em posição. Malditos. Esta é a última chance. A gente está ganhando opinião pública, sim. Vamos passar uma mensagem. Temos que ficar parados. Não importa. Te peço, Marcos. Não podemos deixá-los nos matar sem revidar. Podemos sim, amiga. Ninguém se mexe. Opinião pública, velho. Respeitado pelo Jericho. Eu não pensei que eles fossem me matar, velho. Não. Não. Vamos embora, nós. Não. Temos que ir. Mano, ele era... Ele era tipo um... Ele era um herói, ele conseguia convencer os robôs com a voz Ele era... Eu acho que eu fiz cagado Ah, mano, acho que agora a gente sabe que está morta Depois do que houve hoje, o país está à beira de uma guerra civil As máquinas estão se rebelando contra seus donos Os humanos não têm escolha se não destruí-las Eu não descobri nada com o Kemsky Achei que R-A9 era a chave de tudo, mas... Eu estava errado Sally Connor, foto da Amanda Eu já vi uma foto da Amanda na casa do Kemsky Ela era a professora dele Quando Kemsky me criou, quis uma interface que parecesse familiar Ah, uma interface... Ah, tá, entendi Por isso escolheu a antiga mentora dele Por que a pergunta? O que a Cyber Life acha de tudo isso? O que eles realmente querem? A Cyber Life quer apenas resolver a situação e continuar vendendo androides Você não me contou tudo o que sabe sobre divergentes, contou? Espero respostas de você, Connor E não perguntas Você sentiu algo de estranho ultimamente? Alguma dúvida ou conflito? Sente alguma coisa por esses divergentes? Ou pelo Tenente Anderson? Comecei a ter pensamentos que estão fora do meu programa Eu considerei a possibilidade De que estou com defeito Você teve que enfrentar situações de difícil solução É normal que esteja confuso Isso não faz de você um divergente Você está fora do caso Agora é com o FBI Daqui a pouco eu venho e falo que estou refletindo sobre Mas estamos perto Só dá mais um tempo, com certeza Hank, você não entendeu Isso não é uma investigação qualquer É a porra de uma guerra civil A gente está fora disso É uma questão de segurança nacional agora Foda-se, não pode interromper tudo agora Não tão perto Você sempre diz que não suporta androides Porra, Hank, você não sabe o que quer? Achei que ia ficar feliz com a notícia Estamos quase desvendando o caso Eu sei que vamos resolver Qual é, Jeffrey? Não pode me apoiar só dessa vez? Eu não posso te ajudar Você volta para homicídios E o androide volta para a Cyber Live Eu lamento, Hank Mas acabou Vale com o Hank Estou aqui pensando O Marcos Eu tinha duas opções Ou eu podia ser um pouco mais agressivo Com a parada da revolta Ou eu podia garantir comoção humana A gente precisa dos humanos Do lado dos robôs A gente acabou fazendo isso Quase que indiretamente Nesse caso aqui Porque o Hank gosta do Connor Acho que foi o caminho certo Poderíamos ter resolvido o caso Só precisávamos de mais tempo Então vai voltar a Cyber Live? Não tenho escolha Eu serei desativado e analisado Porque falhei E se a gente está do lado errado, Connor? E se a gente está lutando contra pessoas Que só querem ser livres? Quando os divergentes lutarem Vai virar um caos Poderíamos ter impedido Mas agora é tarde Quando fiquei pendurado no telhado Na fazenda urbana Você deixou o divergente Fugir e me ajudou Pôs minha vida Acima da missão Teve empatia, Connor E é uma emoção humana Frio determinação Você errou, Tenente Foi a lógica Que determinou minhas decisões Nada mais Mas olha só Lá vem o Perkins Aquele merdinha Ninguém quer perder tempo no FBI Não dá pra desistir Sei que a resposta está nas evidências que reunimos E se Perkis pegá-las, já era Não tem saída Ouviu o Fowler Estamos fora do caso Tem que me ajudar, Tenente Preciso de mais tempo Para achar algo nas evidências que reunimos Sei que a solução está nelas Talvez os divergentes mereçam uma chance Talvez seja melhor não achar eles Isso é importante demais Para acabar por causa de uma máquina Foi mal, Connor Mas não vou ajudar você Dois minutos para tomar uma ação E uma hesitação para atrasar o Perkins Achei meu caminho O Hank não vai me ajudar Porque eu não fiz o caminho Que eu fiquei mais amigo dele O Hank no final das contas Acredita nos divergentes Coisa que eu fiz o Connor A personalidade dele Eu cumpro ordens Sabia Ok Tudo bem, já peguei Onde é que é o arquivo? Eu não sei onde é que é o arquivo Que eu preciso ir Pega a chave na mesa do Hank Ai meu Deus do céu Tudo certo O cara é tão bom com ele O cara é tão bom com ele O cara é tão bom com ele Aqui ninguém precisa de um cusão de plástico não, ninguém te contou? Otário, eu tô falando contigo. Ignorado. Com sucesso. As decisões estão sendo que eu tenho que tomar as decisões mais rápido. E isso tá me deixando muito aflito. Porque é agora, eu quase não consegui. A senha do Hank. O que um tenente excêntrico e cínico da polícia escolheria? Dato de nascimento, porra... Hank Anderson. Que absurdo. Ele nunca usaria isso. Preciso pensar como o Hank. Porra de senha. É óbvio. A porra de senha do Hank. Tá, todas as coisas que eu juntei estão aí. Copa estourada, androids, androids, androids. O que é essa roupa aqui eu não lembro. O Marcos. O Marcos foi destruído. Mas os divergentes devem ter um novo líder. Onde estão escondidos? Tá. Então beleza, a gente precisa de uma estatueta. Para devolver ela. Devolve meu filho. Ai, o que pode ser, velho? O que é essa pista aqui? A verdade é interior. A verdade é interior. O que estava tentando me dizer? A verdade é interior. A verdade é interior. O diário de Robert. Mas é inútil. Tá encurtado. A verdade é interior, mano. Como assim a verdade é interior? Dentro da estatueta, será? Quebra ela. Quebra a estatueta. Aqui, L1. Quem que tinha ido já para lá? Já sei. Não pode ser. Ele não pode ser. Ela não pode ser. Não, mas... Tá, ele... Ele. Ele que... O brother que abriu a porta lá. Porque ele já tinha algum contato com o pessoal. Um dos divergentes que hackeou a emissora com o Marcos. Ele devia saber onde os divergentes estão agora. Eu não consigo, de alguma maneira, retirar, 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 retirar. É... 2104. Retira. 2104. Mas como é que eu faço para ler isso aqui? Como é que eu faço para ler? 2104. 3983 necessário. Ah, entendi. Não, então pera. Pera, coloca de volta esse negócio aqui. O que ele precisa? Esse é o cara. 3983V. Eu preciso de um 3983V. Vamos ver o que funciona ainda dos outros. Eu preciso do 3983V. Impossível reativar. Viu, componente em funcionamento. 3... Tá, não é ela que eu preciso. Eu preciso do 39 alguma coisa, né? Eu estou analisando. Requisito para reativação. Eu preciso do 6755W. Tá, só pode ser ele aqui com o 39 não sei o que. 3983V. Eu preciso do 3983V dele. E eu preciso colocar nesse robô aqui. E eu preciso colocar nesse robô aqui. Liguei ele. Onde? Onde eu estou? Ajudar. Eu reativei você para me ajudar. Preciso encontrar Jericho. Eu não reconheço a sua voz. Você não é um tiroso. Eu nunca tirei onde Jericho fica. Agora me deixa só. Vocês deveriam ter enganado ele. Mas tudo bem. Vamos analisar ele assim. Localizei Jericho. Eu estou sonhando com isso desde a primeira vez que te vi. Não faça isso, Gavin. Eu sei como impedir os divergentes. Você está fora do caso. E agora? Vai ficar fora para valer. Desmaiadíssimo, mané. Olha, ainda ajeitei a gravatinha. Vai tirando. Vamos embora, Connor. A gente conseguiu o que a gente precisava, velho. O que aconteceu aqui? Parece que alguém andou me espirotando. Merda. Soa o alarme. Agora. A última chance de Connor. Nossa. Mas deu certo. A gente conseguiu desvendar o puzzle que tinha ali rapidinho. Não deu tanto trabalho. Deu certinho, mano. Afinal dos contos, a gente conseguiu fazer o nosso objetivo. Estou satisfeito. Vamos ver qual é a próxima etapa. Acho que agora está na hora de voltar para a Kaira, né? A barata está muito frenética. Aí vai para a Kaira para dar uma... Uma... Uma baixada no ritmo, tá ligado? Provavelmente, quer ver? Vai ser a Kaira agora. A gente dá uma baixada e volta a cuidar da história dela. Apesar de que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Nossa, velho. Esse jogo está ficando muito intenso, brother. Está ficando muito intenso. E é engraçado. Porque, tipo... Porque ao mesmo tempo que eu me julgo das minhas decisões... E estou tomando decisões erradas. Eu não tenho como saber o resultado do bagulho, tá ligado? É que nem na vida real, mano. Vamos embora, vai. Vou colocar uma musiquinha. Meu Deus. O único jeito é eu chegar no Canadá, mano. Não está ninguém para clima de música, né? Apaga isso aí, meu filho. Enquanto os androides são entregues às autoridades, o país está completamente parado. Hospitais e escolas estão fechando. É prevista a falta de água, energia e falhas de rede. Mas, preocupante ainda, nossas forças armadas perderam dois terços do efetivo. Que tal um pouco de música? Melhor mesmo do que essas notícias. Tá um horror isso aí, mano. Tá um caos, velho. Tá um verdadeiro caos. Opa, ajuda ela. Coitadinha. A chinha tá toda lesada. Coitada, que dó. Meu irmão, meu irmão, meu irmão vive em Ontário e você já tem o endereço. Ele vai esconder vocês até a poeira baixar. Você é uma garotinha bem corajosa, Alice. Você merece ser feliz. Obrigada por tudo, Rose. Avisem quando atravessarem a fronteira. E tenham cuidado. Vamos, Alice. Vamos pegar o ônibus. Mano. Isso vai estar morto, velho. Eita, olha aí, mano. Será que a gente tem que repetir tudo aquilo? O jogo tá simplificando bastante o nosso caminho. Eu espero que a morte do Marcos tenha tocado o sentimento do Connor, sabe? Tipo, eu sei que eu cria o Connor meio frio. Eu fui seguindo todas as decisões mais lógicas da história dele. A ponto de que o Hank, por exemplo, me abandonou. E... Cara, quantas vertentes esse jogo tem. Que parada incrível, né? Nossa, olha aí, ó. Isso que eu tô falando. Olha o que o Marcos conseguiu fazer, velho. Eles são imprevisíveis e possivelmente violentos. Os androides não estavam fazendo mal. E a polícia começou a atirar sem dó. Foi uma chacina. Os androides estavam por toda a praça. E então a polícia chegou e ela abriu fogo. Eu sei que são só máquinas, mas eles... Eles parecem só pessoas. Pessoas querendo ser livres. Na sequência da crise dos androides e da neutralização de todos os androides militares, as forças americanas do Ártico foram forçadas a se retirar, abrindo caminho para o exército russo. Mas, segundo algumas fontes, as forças russas também parecem ter misteriosamente recuado. O Kremlin não comentou a questão no momento. Beleza. Deu certo, mano. Deu certo. Tudo bem, eu sacrifiquei o... Eu sacrifiquei o Marcos. Sim, sacrifiquei. Mas deixa eu deixar a Alice aqui no lugar aquecido que mandou encontrar. Mas o Marcos virou um símbolo, velho. Virou um símbolo da luta. E aquela minha decisão mostrou para as pessoas que... Os androides só querem a liberdade. A febre está muito forte, coitadinha. O ônibus já vai sair e o terminal é do outro lado da cidade. Só com os passaportes vão sair. Você vai ficar bem? Encontre o Divergente Líder. Meu Deus do céu, velho. Eu não pensei nunca que o Conor fosse entrar e eu fosse ter uma tensão nível vilão. Ele pode botar tudo a perder, velho. As autoridades ordenaram que os androides sejam entregues a terem a riso com a tens mais próximos imediatamente. Se você não estivesse sentindo seu rumo de estar com ela nela, as autoridades virão colhendo... Não deixam eu chegar nela. Não tente, em importância alguma, destruir seu androide pessoalmente. Eles são imprevisíveis e possivelmente violentes. Os androides não falam, você não. Está perdido. Você está em busca de eu. Está em busca de si mesmo. Na sequência da crise dos androides e da neutralização de todos os androides militares, as forças americanas robertas foram forçadas a se retirar, abrindo o caminho para o exército no russo. Mas, segundo algumas fontes, as nossas ruas também parecem ter misteriosamente recuado. O Kremlin. Você é a North? Será que o Marcos, se estivesse vivo, ele conseguiria me ajudar? Eu não sei, velho. Estou com uma garota. Tem um ônibus indo para a fronteira e precisamos de passaportes. Detroit está sob o toque de recolher. Tem soldados por toda parte à procura de androides. Estão a salvo. Melhor esperar para sair da cidade. Talvez tenha razão. É mais seguro ficar aqui até tudo se acalmar. Um de nós trabalhava para o departamento de estado. Ele consegue modificar passaportes eletrônicos. Eu vou pedir um para você. Marcos. Eu soube do que aconteceu. O massacre. E a morte do Marcos. Ele nos trazia esperança. Fará falta. Eu estava lá quando o mataram. Eu teria dado minha vida para salvá-lo, mas não podia fazer nada. Agradeço a ajuda. Você disse que está com uma garota. Sabe que os humanos nos odeiam. Por que protege ela? Charlaços. Nenhuma diferença. Segredo. Nenhuma diferença. Não importa se ela é humana ou androide. Ela é importante para mim. E é esse o discurso, brother. Independente. Independente, mano. Se tem sentimentos, se é importante, é importante. Essa é a parada, tá ligado? Pode parar ali. Vamos lá. Deixar ela muito tempo sozinha já. Essa é a pegada, velho. Bem importante, ponto final. Que? Que? Meu... Ela queria uma mãe, você queria uma filha, precisavam disso para sobreviver. No fim, qual diferença que isso faz? Vai me dizer que deixou de amá-la agora que sabe que é uma de nós? Talvez seja isso que significa estar vivo. Esquecer quem você é para se tornar o que outra pessoa precisa. Ela te ama. Te ama mais do que qualquer coisa no mundo. Ela se tornou quem você queria que ela fosse. Eu estou assustadíssimo. Eu estou assustadíssimo. Por que será que ele ia tirar o andorói de filha para... Abraçar. Abraçar. Você já assistiu em algum momento dessa série? Vocês tinham pego essa? Minha mente fez assim agora. Nós temos pouco sangue azul e biocomponentes. O povo está se desligando um por um porque não podemos fazer nada. A presidente Warren diz que ameaçamos a segurança nacional e precisamos ter exterminados. Marcos saberia o que fazer. Foi ele quem nos meteu nessa confusão. Ele deu a vida por nossa causa. Ele colocou todos em perigo ao provocar os humanos. Em quanto tempo vão encontrar Jericho agora? Pelo menos lutou por nós. Já chega! O Marcos se foi. Cabe a nós agora decidir o futuro do nosso povo. Temos que combatê-los. Não tem outra forma. Se você escolher confronto com humanos, vamos todos morrer. Peguem as armas que avistarem. Saímos ao amanhecer. Eu estou dentro. Isso é um grande erro, North. Não se compra liberdade com sangue. Muito bem, Connor. Você conseguiu localizar Jericho e encontrar o líder deles. Agora, trate da North. Precisamos dela viva. Meu Deus do céu. Tenho ordens de te levar com vida. Mas não vou hesitar em atirar se não me der escolha. Você é um de nós. Não pode trair sua própria espécie. Instruções, atividade, instruções. Disparo de alerta já chega a não falar. Não falar. Você não é um deles. Nós somos o seu povo. Estamos lutando por sua liberdade também. Não falar. Você nunca teve dúvidas? Nunca fez algo irracional como se houvesse algo dentro de você? Algo mais forte que seu programa? Não falar. Você é um de nós. Eu vou continuar em silêncio. Eu não sei o que falar. Vai, Connor. O Marcos não morreu em vão, velho. Ele foi um símbolo. Vamos, garoto. Você viu tudo acontecendo. Permanecer uma máquina? Eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Esquece. Eu não sou divergente. Não me deu opção, velho. Eu tomei tantas atitudes de máquina que eu não posso ir onde ver gente. Eu não tenho opção. Ai, meu Deus. A Kara e a Alice. Rápido. Temos que sair daqui. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. meu Deus do céu meu Deus do céu eu não posso tomar decisão errada assim meu Deus velho meu Deus do céu 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 fugir fingir de morta fugir fingir de morta não tem isso não tem isso vamos vamos embora daqui para de piscar gente vocês são robôs vocês não precisam ficar umedecendo a pupila eu não eu não vou levantar não tá me dando levantar mas não vou levantar não tem isso não tem isso não tem isso Acabou. Este é o fim de Jericho. Vamos, brother. Não se lixam! Não atire. Eu estou do seu lado. Tem centenas de androides no interior do navio, senhor. Tirei eles. Sim, senhor. Evacue o navio e retire os homens. Ainda não acabou. O Norf ficou sozinha para pensar. Beleza. O mais curto aqui foi o do Marcos, porque o Marcos está morto, né? Então o Marcos morreu em passeio da liberdade, abriu essa linha. Se o Marcos estivesse vivo, a gente poderia ter puxado toda essa história. Mas não foi o caso, né? O menos valeu para o diagrama do Conor, que... Não, o Conor morreu. Olha, ele podia ter chegado muito mais longe, né? Eu acho que o que criou outra árvore aqui foi este momento, que eu podia permanecer uma máquina. Obviamente eu não tive, então, a opção de jogar para a linha de baixo, que aí estenderia também muito mais a história. Porém, a linha da Keira, surpreendentemente, parece que eu acertei tudo e cheguei o mais longe possível. E eu entendo que o meu objetivo é sempre tentar chegar o mais longe possível. Eu vou parar por aqui. Esse que talvez seja o penúltimo episódio da série. Eu espero que vocês estejam gostando. Se você chegou até aqui, porque você está gostando. E se você está gostando tanto assim, não esquece de avaliar e compartilhar. Beleza? Eu acho que o último episódio já pode ser o próximo. Então, the hype is real, bros. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Mais um episódio incrível. Esse foi tenso demais. E dos três personagens que a gente jogou, só tem um vivo. Vamos ver o que vai acontecer. Queridos, estamos juntos. É nóis. Até o próximo episódio. Deixem suas considerações aí também. Tchau.